Vamos começar quinto ano, mais uma aula de educação física. Continuando, falando sobre esporte de invasão, hoje nós vamos falar sobre esse esporte aí, o Ultimate Frisbee. Agora, eu tenho um esporte aqui que eu duvido que vocês já ouviram falar nele, o Ultimate Frisbee. Vocês conhecem ele? Não? Então, a gente vai conhecer um pouquinho sobre ele. As medidas do campo do Ultimate Frisbee é medida de 100 metros por 37 metros. Nele, está subdividido entre a end zone de um lado e de outro, que é a zona de marcar ponto. Ele é dividido, então, em 7 jogadores de cada lado. O objetivo do jogo consiste em marcar ponto passando o disco entre os companheiros da mesma equipe até a área adversária, que é a end zone. Marcando, então, o maior número de gols possível para vencer este jogo. Algumas das principais regras do esporte é passar o disco em menos de 10 segundos para o seu companheiro de equipe e também não podendo ter contato físico entre os jogadores. Outra regra fundamental é que, se o disco cair no chão, é da equipe adversária, ganhando, assim, aquele que fizer mais pontos. Agora que a gente já conheceu um pouquinho sobre o Ultimate Frisbee, vamos tentar reproduzir ele em casa? Então, mas professora, eu não tenho um disco. Como é que eu vou fazer, então, um disco? Eu vou ensinar agora para vocês uma maneira bem simples e fácil de fazer um disco para a gente estar fazendo aí em casa, tá bom? Vamos lá? Você vai precisar, então, de uma tesoura, uma caneta ou lápis, uma tampa ou pode ser também um prato e papelão. Primeiro, você vai pegar o prato ou a tampa, que seja um formato, então, circular, e vai demarcar no papelão todo o formato em círculo. Depois de demarcar o círculo no papelão, então, você vai vir com uma tesoura sem ponta e vai recortar todo o formato de círculo. E assim estará pronto, então, o nosso disco para o nosso jogo. Mas para você também estar fazendo um disco com mais durabilidade, você também pode estar fazendo outro formato, novamente, de círculo. E aí, em seguida, você vai grudar os dois círculos, um em cima do outro, com fita durex ao redor. Em um espaço amplo de sua casa, você, então, vai chamar mais um membro de sua família e vai pegar no disco da seguinte forma, como mostra na imagem. Em seguida, vocês vão tentar passar um para o outro, sendo, então, essa a nossa primeira atividade. Na segunda atividade, então, já é o jogo, onde você vai chamar mais dois membros de sua família e vai disputar o jogo. Mas antes, vocês vão demarcar o meio com um cabo de vassoura e também demarcar dos dois lados a endzone com dois pares de sandálios. Dois jogadores ficarão de um lado e dois jogadores ficarão do lado oposto. O objetivo do jogo, então, é invadir a área do adversário e chegar com um disco na endzone do adversário, marcando o ponto. Vocês podem estipular uma pontuação final, onde aquele que conseguir chegar primeiro nessa pontuação final, vence o jogo. Agora que vocês já conhecem como é esse jogo, vocês agora vão realizar a atividade xerocada e vão produzir o disco para poder brincar, tá bom? Quero que tirem foto e mandem para a Prozana.